Em 1982, lá na cidade de Arapiraca, do pequeno grupo do pastor Tavares, foi ali que a gente conheceu a mensagem de Adventista. A partir daquele momento, a minha missão, para mim foi duas. Participar de pequenos grupos, que brotou no meu coração esse desejo, porque eu fui alcançado pelo pequeno grupo, e evangelizar junto com a minha esposa, que era a dupla. Ela sempre foi a minha dupla. Grandioso Deus e Pai, Todo-Poderoso que estás nos céus, toda honra e glória seja dada ao Teu nome, Senhor. E mais uma vez estamos aqui, Te pedindo e orando, Senhor, clamando a Ti por essa família que mora em frente à nossa casa. Amém. Quando eu senti o desejo de evangelizar a minha rua, eu, junto com a minha esposa, começamos a orar. Nós começamos a dizer, Senhor Deus, é triste a gente saber que nós moramos aqui, talvez ninguém conheça a gente, a não ser aquele cara ou aquele rapaz é crente, aquele casal é crente ou aquela família é crente, mas não conhecem a mensagem que o crente tem para dizer para ele. Em 2016, nós tivemos a necessidade e a vontade de abrir o Calvário aqui na minha garagem, da minha residência. E aí então começamos a convidar a rua, as pessoas da rua, para participarem. E por incrível que pareça, vieram 15 pessoas para estudar a Bíblia conosco nesse pequeno grupo. A gente dividiu em duas partes. As crianças ficavam com a minha filha, a Méssia, e os adultos ficaram com eu e com a Lúcia. Depois desse Calvário, aí a gente sentiu a necessidade de evangelizar a rua. Começamos a orar nas madrugadas, às noites e até mesmo durante o dia. A gente ia no nosso quarto e orava, pedindo a Deus que nos mostrasse por onde nós deveríamos começar. E nós direcionamos aqui a casa de frente. E aconteceu uma coisa interessante. Antes dos três meses de oração, aí alguém bateu na minha porta. Quando eu abri a porta, era o filho da vizinha, que nós estávamos orando pela casa dela. E ele chegou para mim e disse assim, Irmão Basto, eu gostaria de saber se o senhor pode dar estudos de Bíblia para mim. O menino que havia se batizado no Calvário, o estado do Calvário, que é o Matheus, ele fazia pergunta para ele e ele não estava sabendo responder. Então, por isso, ele queria receber o estudo Bíblico. Na verdade, eu sabia que era a resposta das orações feitas a Deus para que ele se aceitasse o estudo Bíblico. Eu falei, tudo bem, começamos o estudo, só que eu queria dar o estudo Bíblico lá. Ele disse, não, nós vamos começar aqui na sua casa, nesse sofá aqui. Antes de terminar o estudo, eu já estava na casa deles. Eu conversei com a mãe dele e a mãe dele aceitou o estudo Bíblico e a gente fundou um pequeno grupo na casa dela. Quando a gente chega lá, a televisão já está praticamente com o hino na TV, os móveis já estão preparados, arrudeados para que as pessoas cheguem e sentem. Então, graças a Deus, são pessoas tremendas que eu espero que Deus alcance o coração delas. Nós te agradecemos porque sentimos já o teu poder neste lugar. Então, a nossa ideia também é, principalmente a minha e a minha esposa, é que nós pudéssemos abrir pequenos grupos nos lares não adventistas. Não abrir somente pequeno grupo na casa dos irmãos da igreja. Nós devemos bater de porta em porta. E na medida que as pessoas abrirem as portas para nos receber e eu puder entrar e ler no texto da Bíblia com eles, fazer uma oração com a família, eu levo a proposta para eles de abrirem o seu lar para que se torne um lar de esperança, um lar feliz. Isso me deixa muito mais ainda com vontade de dizer às pessoas que comecem a dar estudo bíblico. Com os pequenos grupos e com o poder da oração, pela graça de Deus, a gente já batizou sete pessoas aqui em nossa rua. Pequenos grupos funcionam. Pequenos grupos dá certo.